E aí pessoal beleza aqui Fernando Brasero e hoje vamos de Cadillacs and Dinosaurs do Arcade sim do Arcade pessoal conseguimos um emuladorzinho muito bacana de Arcade vamos jogar aqui ó com a Hanna a moça bonita no meio desses marmãs joelhos costa oeste 2.513 aí já estamos com Cadillacs e dinossauros a modernidade passou longe né desse futuro apocalíptico vamos testando aqui nossas pancadaria com a Hanna que diga-se de passagem tem um corpão calcinha calça branca né então ela tem que se garantir e a porradaria que começou tá ali rapaz é malhadona é meio parrodona né se for olhar os ombros braço dela mas é bonitona Hanna qual é a moral aqui pessoal é como então um beat up raiz né padrão é bater e anda tem a porrada nesse tentar não apanhar mas esse aqui é uma vantagem que a gente tem dos demais é sangue muito sangue versões de arcade geralmente são mais sanguinárias e também fichas infinitas ai carambola então sem morrer não dá nada rapaz a Hanna aqui é violenta então todo beat up raiz né também já tem os seus gordinhos os padrões muito sempre tem né tem os gordinhos tem os louco os caras com jeito de punk e os caras que são tudo parecido os gordinhos que dão um dash ali rapaz esse gordinho dá até comida ah ela não faz um combo de arremesso combate toma o cara dropou um hamburgão e esse aqui ainda dropou um granado e o cara deu de parede deu com as costas na parede rapaz muito massa ó o creepy anda ali rapaz o cara esta batendo no dinossauro rapaz o bicho vai ficar louco ai carambola o dinossauro vai apanhar junto Aí Dinossauro já era Aí, carambola Aí, só vai ver isso Eita, ele pula mais alto que eu, é maldito Para ele me bater, rapaz Tu tá doido Tu tá doido, tá batendo na rana, rapaz Vai de voadeira na tua cara, rapaz Só vem, Vinci, só vem Tomar esse escombo da rana, parece que você tá doido Os caras aqui podiam dropar um hambúrguer, um saco de batata, alguma coisinha, né Ah, lá se foi o desculpador Ali, rapaz A rana já chega metralhando Ela é uma ignorância, gostei dela Meteu um combo nesse vice Vice City Os primeiros boss aqui É relativamente tranquilo Tomou as mãos Olha ali, rapaz, esse cara veio no carrinho Batendo esses dois gordinhos Agora tá enchendo de gente, aí, mano Eita Ali, rapaz, dá uns efeitinhos visual Olha lá, Batman dos anos 60 Tchau pra ti, Elvis Rana quebrando a cara desse louco Vamos ter botar mais uma ficha Sempre bom ter mais uma fichinha Ah, moleque A rana parece meio que a Mulher Maravilha Cartunizado, ficou legal Bora, vamos pro segundo stage City in Sia Show de bola Apisódio 2 The Swamp Forte Ah, ali, ó, o Cadillac tá ali É comprido o carro, né, rapaz Cê tá doido Agora sim eu tô nos dinossauros Ah, a rana tá metendo bronca aqui nos Triceratabes Eita Eles tão meio que no meio do mal Alguma coisa assim, né Olha, eles ficam verdinho Ficam Ficam do bem Ah, rapaz Cês tão muito ralado na minha agora Olha aqui, olha a Mulher, rapaz Metralhadora Já é, Alves Tem um dinossauro dormindo ali Esses gordinhos tão até loucos Eita, rapaz Eita, pomba Dinossaurada louca Ali tinha até morrosquinha ali, rapaz Start Crédito a gente tem, rapaz Agora vamos com o Mustafá Mustafá já tá tendo bazuca Ah, Mustafá Eu queria pegar a roxquinha, Mustafá Ah, é rasinho Aqui é o pântano sujo Acabou minhas bazucas Esses aqui, é legal que parecem uns guerrilheiros, né O Gunter Não dropou a arma, né, malandro Mustafá é rapidão Nossa, que Poderzão ralado Tu viu a voadeira rápida dele Mustafá não é Não é brinquedo não, Mustafá Essa roupinha coladinha aí, né Ela engana um pouco Tá louco Já explodiu os louco Vocês tão mexendo com Mustafá, rapaz Vocês tão até louco, né Pra mexer com Mustafá Mustafá não é brinquedo, rapaz Aqui a gente pega e quebra a cara Olha o banquete Olha as dropadas aqui que legal Dropa uns bagulhão ali Ourinho Achei que era uma coxinha gigante Ah, não, é pra baixo Legal o caminhar pra baixo deles Bem natural O pessoal armado O que que é legal, rapaz Olha ali, rapaz Filha da mãe Tá matando o dinossauro Mardito Tá louco Vai pegar o dinossauro Nossa senhora Ataque-taque-taque-taque Ah, vai ter sangue aqui, rapaz Aqui é sangue-novence Butcher Rainbutcher Esses caras tão na faca A mãe tá na faca Eita, trombada dupla Ah, tá mesmo tapando a cara Esse louco Tá até louco, né, rapaz Toma, mardito Ai, me dá a facão usada Mustapha parece que é mais guerreiro na mão mesmo do que na facão usada Vem, vem Eles vão tudo tentar pegar o facão aqui Vou andar nele só Boa estratégia Eles vão tudo tentando pegar o facãozinho ali, ó Eu vou só de facão dano aí Vem, vem, tranquilo Só vem Só vem Cara, o... Eu acho que o Capitão Comando, o Street of Age Tem um personagem igualzinho a esse Cara, tem arma demais do jogo Aqui o porte de arma é totalmente legalizado O porte de arma é branca ainda por cima Calma, rapaz Nós vamos voltar Nós vamos com o M.A.S. Guadalé, rapaz Que morte mais linda na bazucada I'm just too Nossa senhora Que bicho feio Putz grila A Hannah é tão bonitinho Mas é tipo um Frankenstein da vida Beleza, pessoal Fase 1 e 2 Tá concluída Olha ali Hey, man Olha como é que você está bem Guadalé Hellhold Estrada do Inferno Vamos lá Vamos quebrar a cara de vocês loucos aqui, rapaz Você está pensando o que? Beleza, voltamos Voltamos aqui A jogatina Para vocês, na verdade Parece que nunca saiu, né? Mas eu tive que fazer um cortezinho temporal Olha aqui, rapaz Agora ficou legal Eu já estou ralado na minha Ah, moleque Que é o que tem que dar Ah, droga Tem que dar dano nesses bagulhos Esse aqui ficou tipo um bonus stage No final Ficou bacana Ai, ai, ai Ai, 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 ai Agora eu vou ter que ganhar dele no chão, rapaz, nossa, o boneco é tão forte que quando eu atirei o outro ali, ó, tremeu o chão, eita pomba, levanta, 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 eu preciso pegar essa pistola, vem, 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 ah, tirei do mal aterrando, ah, tá difícil pegar essa cara, vem, 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 aí, peguei, muito aquele louco, bom que eu já desmontei a moto dele todinha, o Mess, cabeça de, meu Deus, que bicho mais feio, putz grilo, tá, temos a Hannah que é bonita, o outro louco lá que é fraquinho, esse aqui que é fortão, tem mais um personagem que a gente não usou ainda, né, vamos lá, esse aqui é o Mess, alguém tá na nossa garagem, Jack's Garage, tamamos na garagem do Jack's, cuidado, barrinhos, olha ali, cadillaczinho, ah, estraguei o cadillac do meu amigo, tem uma pedra ali, ah, pedra, pedra mesmo, cara, eu posso dar de pedrada nas ideias dos caras, ah, eu adoro esses jogos da arcade, toma, cara, olha o sangue enrolando, cara, é muito bom, joguei assim, é muito bom, só vem, é bom que a gente passa rápido, né, pizzazinha, dinheirinho, esse aqui parece um bosto que eu já lotei, não é, eita, 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 os caras, os aleatórios rapazes estão me batendo mais do que o boço, ah, mardito, me matou, vocês vão ver, agora estou aí revolvado, agora estou revolvado, vamos morrer, que adianta, olha os bonecos, achei que ia vir uns motoqueiros, só tirar pra estalhar aqui, suavemente a gente abre caminho, esse aqui é estilinho Hagar, né, vai, olha, que sarrafo, o, 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 o motante, oh, toma moleque, ai não conseguiu dar uma pausa em ninguém ainda, arraba ali, ai agora vocês estão ralando, ah, desperdicioneva dinamite, Ah, maldito Sai daí Essa faquinha aqui é de atirar, né Não consigo esfaquear Só consigo lançar as faquinhas, beleza Tem uma moedinha de ouro dando sopa Deixa eu pegar Eita, pomba Ali era uma armadilha Só eu não achei que era uma armadilha Arr, baridade Fui esmerchado Arr, baridade Família gordinha tá atrás de mim aqui Parece que tá doido Morreu? Fuzilei todos Entranadora Os caras tropam o milkshake Ah, que massa Bora Esse aqui tem cara de boss Já me bateu, desgraçado Que isso? Slice Slice é tipo pedaço, né Esse aqui é aqueles manipuladores de faca Mas tá sem faca Mas tá sem faca Ah, se faqueou pelas costas, maldito Mede soco agora Jack Vamos com o Jack Eita, pum, que especialzinho louco O Jack é... Ele deve ser o principal do jogo Eita Ele dá uma rasteirinha Barbaridade Ainda bem que temos o recurso das fechações de funetas Tem um corração Tem um corração Ah, tem um corração Eita, pumba Vamos comer esse corração aqui Eita, difícil Eu não sei se eu que tô acertando o cara Ou ele mesmo tá se acertando As lâminas começam a dançar E eu não sei melhor que tá acertando ele Ah, fio pro saco de novo Ah, o Jack Ele botou Nossa, já foi de novo Vamos dar a Hannah, né Aê, a Hannah Montana Terminou com ele na bazucada Essa player Bonitona, malhada Nossa mulher maradona Mulher maravilha Boa, Hannah E um monte de arma no chão Corpo do boss estendido no chão também A Hannah é violenta Vamos lá Saímos da garagem do Jack Agora Sei lá onde é que a gente tá indo Village of Flames Beleza, vilarejo do fogo Os caras tão fazendo churrasco ali A gente só atrapalhar Salve aí, dinossauro Ah, eu deixei passar todas aquelas coisas Que droga Agora, 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 agora é só dinossauro Passar reto Eles voltam Agora ferrou-se Eita pombo Agora ferrou-se Eita pombo, dinossauro maldito Eu tô desfaqueando o T-Rex Que massa Olha aí, bateu o T-Rex Ah não, ficou bonzinho Então Ah, perdi a faquinha Só vem Só vem Vou desperdiçar Esse tiro de bazuca Nesse idiota Aqui Vamos dispersar em outros idiotas Ah, já se foi de escoador O Blanca, rapaz O Blanca com o rabo Olha ali É o Blanca com o rabo Perfeito E é o Blood ainda Nem no nome, tipo Inovaram É o Blood Que é o Blanca Cara, esse boss aí Ele é reaproveitado Quantas vezes Durante o jogo Agora vocês estão ralados Botei vocês no canto Agora é só quebrar A cara de vocês Deixa eu pegar essa granadinha Essa granadinha é legal Ela restaura os loucos Bom, vida a gente tá cheio Nossa, tem muita coisa Eu quero pegar aquela outra pistol Ah, agora sim E aí, use Use e abuse Vamos quebrar a granadinha é violenta A rana é violenta, rapaz A rana quando acaba a bala da arma Ela vai lá e toca a arma na cara do Zidó Usa o Zidó É bom Será que dá pra entrar aqui? Não E nessa aqui? Também não O cara esconde Jóia Vamos fazer a nossa troca constante de personagens A diversidade Manda aqui no jogo Aê Aê Aê, rei a granadinha Só vem, rapaz O Lash Vamos tapar e ralado, rapaz Chega aí Tá Ele tá se movendo sozinho Master's name is Não O cabeçudo matou o veinho Você é o cabeçudo maldito Eita Ah, esse veinho aqui Esse cabeçudinho aqui é maldito E as granadas me acertaram no céu Você tá doido Nossa, ele toca tudo Ele toca granada Ele toca Pedra Ele toca arma Aê, cabeçudo Cabeça tá quase morrendo Um golpe bem dado Aê, já levo todo mundo Porque morreu o boss Morreu o geral Jura né Eita virando um zumbi Eita pão Agora virou um dinossauro Falou assim Dinossauro Virou um pokémon Cabeça de ferro Só vem, só vem Olé Tem que matar esse dinossauro Na base da porrada Eita pumba Ah, tem uma faca Do nada ali Mostafa Você tá morrendo muito Mostafa Eu ia morrer Achei que tinha morrido antes Vai, mestre de novo Eita pumba Ah, tô cercado Idiota Nossa, já me levou Ficou cercado Comprei com a vida Nossa, os gordinhos Aê, levei o dinossauro Bom que aqui Cada é geral Morreu um bum Todo mundo caiu Em câmera lenta Esse morguei foi pro saco E o MASS Tá de volta na parada Show Ficou fortão, né MASS Bora lá É muito feio esse MASS Putz grila Vamos ver onde a gente tá Olha só, cara Virou um híbrido Jungle of Endmine A floresta E a mina Esse aqui parece o Gaio Tem um carinha do Street of Rage Se não me engano Que é igual esse Esse Aquele Eu acho que é Blade Slash Não, como é que é o nome Aquele ali que tava com a faquinha Razor Falando em Razor Tem o personagem do Hunter 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 Que é bem parecido Com esse Com esse MASS Que eu tô jogando Que é o Razor O Razor Que tá na Grid Island A ilha da Ganance É muito legal Quem nunca assistiu Esse arco do Hunter Hunter Assista Nossa, esses Boss São reaproveitados O tempo todo Isso é uma desvalorização Dos primeiros Boss Olha, olha Olha o outro Vem me dar carrinho Ah, não acredito Que tomei um chutão na cara Eu tenho os dois Boss juntos Tomar um chutão na cara Desses loucos Tá doido Não acredito Eu tomei uma bangornada Na cara desse cara Cê tá doido Vai tomar a bangornada Minha, rapaz Pensando que eu mezo Aqui não é brincadeira Não De novo Tô, rapaz Nossa, esses Boss Estão sendo reaproveitados De novo Vem no combo Rapaz Eita Ah, tiroteio Tá pra lá, Walter Não é Walter É o Walter Eu fui na mina Tá certo Jungle and Mine Começamos na Mine E agora vamos na Jungle Tá chovendo Esse carinha tem ar de guerrilheiro O Poncher Ele usa poncho Por isso é o Poncher Blade O Razor Pegar uma faquinha Perdi uma faquinha Tem que cuidar As patas do dinossauro Sério Dinossauro é esse, rapaz Aê Moleco Tom Tá, agora parece outro dinossauro Não é o mesmo Vamos lá Antes que ele esmague a gente Eita Pão Que adianta os gordinhos Os gordinhos Estão mudando de dinossauro Também E aí Foi pro saco Nós vamos de jack de novo Esse dinossaurão aqui Não dá pra gente matar Vem tranquilo Vem Aê Liberou caminho Seja lá Ah Vou molhar minhas botas Olha a cara do dinossauro Olha a satisfação dele Esse é um bato É muito grande Não dá pra bater de soco Ó Chegou o Blanco O Blood Cara É o Blanca Escrito com o rabo Tá doido Bom Esse cara aqui Ele também lembra um pouquinho Os personagens do Final Fight O jogo todo Essa dinâmica de beat up Clássica de arcade Esse aqui é muito top Então quem não curte Pessoal É porque não sabe O que tá perdendo Não sabe jogar Esse pessoal Que só quer saber De Free Fire E Roblox Vamos jogar um retrozinho Bacana Rapaz Não precisa ser sempre Mas de vez em quando Já Alivia a mente Puro e simples Bater e correr Go 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 Eita Ai caramba O cara virou um híbrido Humano Deve ser humano Dinossauro Aqui o monstro Na verdade É o dinossauro Não tem monstro 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 São seres vivos Nossa Cara Me mata de costela Eita Me dá umas costeladas Louca ali Me furou Ah chama a Hanna De novo Rapaz Vamos trocando De personagem Vem de nossa Eita Lasqueiro Humano Para de me matar Não é Só que esse gordinho Também uma bondada Esse gordinho Já se foi Descovador De novo Olha lá Hanna Mete bomba Soco mágico Que derrota o boss Tyrog E todo mundo morre Ao mesmo tempo Quer dizer Não funcionou Não Ali é Tu virou Outro Agora um Tyrog De fogo Eita Pomba Tem tempo ainda Para matar No meio No meio O cara Fica comendo Facadas Ainda Eita E bola De fogo Ah gordinho Tu vai de trás Rapaz Não vai ali Vai Vai Vamos Chegar junto Vai Chegar junto Ai Agora já foi O gordinho está correndo ali ainda Eita lasqueira Agora virou no No subboss Propaganda Propaganda da Clara Maldito Se não é hora de lançar propaganda É hora de lançar propaganda Bicho Maldito Aí arrumei as notificação Meu bloqueador de notificação Meu bloqueador de notificação Não estava bloqueando Agora vai parar de ver essas porcaria de Clara É claro que o link é claro É claro que o link é claro Aí Ah moleque Agora já se foi Terceiro Tairog Tem mais algum? Tem mais alguma forma? Acho que agora não Aí Mandei a capoeira I am a bad mama jaba Seja lá o que seja isso Boa Mustafa Jungle and mine This look familiar The basement Opa Deve ser a fase final Bora lá Dá pra não cair do prédio Por enquanto é só pessoinhas Aí Vamos lá Vamos quebrar a cara De seus loucos Tem alguma coisa Ah Derodaf Nossa Quanta faca no chão Jair Elvis Vamos pegar a facinha Pegar bem os motoqueiros fantasma Ah Malditos Nossa senhora Eita Pumas Que Estourou o bagulho E morri Isso aí Vamos faquear Esses gordinhos Aí Esfaqueia os gordinhos Rapaz É verdade Esse cara aqui é o carnicero Só esfaquendo Aí Esfaquemos que chega Os gunters Os gunters Estão vindo pela metade Vou guardar aquele chocolate ali Se o gordinho não comer Pelo menos tá bom Oito Eita Aê Pegando essa vidinha Vai recuperar pouco mesmo Beleza Quebramos a cara Desses loucos Cadê o povo? Cadê o povo? Só vem Resolva Só vem Já era Pegar essa faquinha Que tá dando sopa Só pra garantir Ah moleque Achou que não ia ter Fase de elevador Claro que vai ter Fase de elevador Esse aqui é um beat up raiz Aqui não é Nutella Beat up raiz Sem fase de elevador Não é beat up raiz Não é nem beat up Vamos combinar Todos Os clássicos Não importa o O console Fase de elevador É Tá no checklist Os caras tão desenvolvendo o jogo Tá É beat up Tá Vai ter isso Ah vai ter os caras grandes Vai ter os gordinhos Sim Vai ter os caras de faca Sim Ah o que tá faltando Cara Faltou a fase do elevador Sinto informar Tem que ter Eita Foi pro saco Agora é a vez do mestre de novo Bora Aí vamos saqueando Vocês loucos Vou guardar um cafezinho Pra daqui a pouco Ah droga Também café E dropar as armas deles Nossa Tô no andar Menos 23 Só vem Só vem Gordinho Só vem Gão Aí rapaz Zeramos a fase do elevador Essa morte escandalosa É que eu não sabe Biblioteca Eita Um forasteiro Esses mercenários Guerrilheiros Oh rapaz Tá Tá me tirando Oh rapaz Tá me tirando Esses bolotudo Esses bolotudo É tipo É tipo um girl over here Esse dashzinho Que o mestre faz aqui Ele é só pra Dispersar mesmo Porque ele não Dano Não dá nada Repara a vida do blood Não suga muito É isso Alê rapaz Esse aqui é o Hagar Hagar de lag E blusinha colada Parece que Eu vou te contar Estamos chegando Na parte Que é quase Uma base secreta Esse aqui é um fóssil Ah O hotdog é violento Ah Sala de computador Computer room Eita Lássica Ah gordinho Ah Fala sério Que eu morri de bundada De novo Agora é o jack De novo Rapaz Mete bronca Pera aí Pera aí Pegar a bazuquinha Que tem um tiro ainda Tem dois tiros Bora Que isso Soldado salamandra Alguma coisa assim Slice Slysauros Ah É o Slash Verso um dinossauro Cara Eu odeio O Slash Já é difícil Eu acho Que foi o chef Mais Mais tenso De lutar Porque ele é Muito rápido Carton balls Já se foi Disco Bora 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 Só vamos Eita Lasqueira Levanta 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 Para de apanhar Jack Aí Peguei uma rosquinha Não adiantou Muito Antes com rosquinha Que sem rosquinha Já se foi Descovador De novo Chega na rana De novo Rapaz Agora difícil Vai ser acertar o tiro Aí Esse foi Tem que tentar É isso É os agarramentos Que dá certo Para mim Complicou Parece que ele tomou Dano Do disco Do outro Eu ia falar Tem alguém Com a vida Vermelha Assim Sou eu Eita Já Já esperava Poder Tem 3 minutos Para matar Esses loucos Um já está Na vida Um já foi É muito rápido Aí Legal que Dessa vez Ficou o corpinho Esse cara É muito rápido Ficou o corpo Atirado no chão Se esconde Na parte Do mapa Que eu ainda não enxergo Aí Já se foi Dois Slice Sauros Muito bem Conseguimos Beleza Vamos para a última Parte Aqui Já tem os Monstros Alien Monstros Parece Blanca Tem dinossauro Tem aqueles Tairog Eita Tem que descer Além Todo mundo Aqui Tem os Carinha da faca Que parece Os caras Do City of Rage A Rana Está apanhando Demais Eita Já se foi Desculou Vamos meter Um start Aqui Já foi A vez Da Rana Agora Vamos Tafar De novo Um de cada Vez Cadê Os Blanc O Blute 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 É o Genérico Do Blanca Ae Vamos lá Monstrafa Morreram os dois Beleza Monstrafa Foi de faquinha Pegaram Nas granadas Montou De faquinha De novo Tem os Blanca Os Tairog Nossa Uma facada Isso aqui Tudo Uma vez Só Ae Rapaz Esses Gordinho Eita Não fosse Esses Encontrão Os gordinho Não era Grande coisa Tem quebrar A cara Esse Tairog Aqui Porque ele É meio Violento Eita Pumba Estourou De fogo De fogo Aí Tem que botar Aproveitar Que ele ficou Tonto E bater Um pouquinho Nele É meio Roubado É Verbalidade Tá Lindo quebra-caro Bonequinhos Muito Mustafai Meio acrobata O Tairog Agora É uma boa hora Para o hambúrguer Parece Uma comidinha Alguma coisa Aqui Ah Beleza Tem um subsolo Uma tampa De bueiro Nada Nada discreto Encarre Do Razor Razor Braço Comprido É só Bom Gornada Nas ideias Nossa Tem isso Indo Peraí Gordinho Ah Não Acredito Ele Não Parou De correr Então Mustafai É o Mess Cabeça De bigorne De novo Levantou O fogo Ainda Coitado Beleza Só vem Só vem Vamos pela água Só pela água Não tem Não tem Não tem perigo Ali é uma pizza Foi todo mundo pro saco O Mess É muito roubado Esse aqui Tem mais cara De Sunset Riders Que Cadillacs De Dinossauros Bichupe pegando Esse aqui O Hagar Depilado Acho que ia ser mais uma fase Tipo De elevador Mas essa aqui É uma fasezinha De esgoto Fui Ah Eita Toma Razor Ah Vou catar Essa faquinha Eita Foguinho Passou Passou perto Chega aí Chius Essa é meio burra Também Tô Errando Acabando o tempo Né tio Ninguém vivo ainda Quebrar a cara Desse Razer Toma Facadinha Instantânea Fez toda uma onda Pra descer da porta Como se fosse um boss Alguma coisa Só apanhou Girl Girl Tô esperando Nossa Se você pulou do prédio Se você pulou do prédio Os desenhos Altamente realista Acabou que assim Acabou a munição Eu atiro a arma Acabou a munição Eu atiro a arma Volta Dá uma facada no poacher Se deve ser mais Caramba Cansou Corre Corre Corri 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 O O barril Ainda me acertei Matei essa galera toda Metade foi barril Esse gordinho Hummer Aqui Não foi de nada Esse aqui É o Bunk Helmer Bunk Helmon Olha Vem aqueles boss Reaproveitados Pela milésima vez Você vai trocando A cor Das roupas E vão morrendo igual Agora vem de dois Ae rapaz Granadinha Nada que não se resolva Para de me bater Quebrar a cara Dessas louco O outro queria me dar Um golpe traiçoeiro Vem pegar Vem tranquilo Eita Walter Walter Não é de nada Walter Vai vir mais um Os efeitos sonoros Ali Os efeitos de As onomatopeias Como diria os professores de português Ali rapaz Agora se acorde Caiu o Chaves Ae O que é esse gritado Não termina o combo Eita Esses lançador de faca Lançador de granada No finalzinho Das facas Sempre me atrapalham Ó Saímos dentro de uma caverna Uma caverna Dentro de um laboratório Ó Chegou o doutor De novo De novo Eita Eita mano Nossa Já foi pro saco Vamos lá Agora é o Jack novamente Só vem Só vem Só vem Tem mais um Basuco Ae Chega aí Calando Desinferno Olha lá Jack Onde é que E as calças Coladinhas dele Olha Toma um combi na cara Olha Olha Vamos correr um pouquinho Ae Mais um combi Três minutos Para derrotar esse boss É só dar uma desviada É meio burro Para um professorzinho De ciências Que estava vindo É meio burro Ae Chegou aqui Cara no chão Agora Fessenan Pathetic foes Não sei o que Não sei o que O meu Serum Eita Agora ficou ralado Agora virou Monstrão E está acabando o tempo Dinossauro Com a minha inteligência Agora Tem que apanhar Muito mais Doutor Nossa Que isso Agora De dois em dois Combo Poder tirar Bastante vida Só tem dois minutos Falta Só falta perder Por tempo ainda Ae Rapaz Até o agarramento Eita Calma mais Calma mais Tem um Bazucado Ah não Chamou os caras da faca É um dinossauro super desenvolvido Vai chamar os caras da faca Ah me larga Me larga Me rasguei Sai pra lá Nossa senhora Uma mãozada só E eu já perdi toda a vida Eita E tem duas cabeças De T-rex E um alien Saindo do corpo Talvez dá Rano de novo Rapaz Olha aí Eita Ainda é Ritida A bazuca Ae Bate 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 Hanna Eita Hanna Está errando Hanna Olha aí O monstro Cabeça de dinossauro E esse dá pra chamar de cabeça de dinossauro Porque Normalmente tem Um corpo Com cabeça de dinossauro Cabeça de dinossauro A Hanna ainda matou Num golpe de judô Rapaz Remessou O dinossauro Com um feto De monstro Cabeça de dinossauro Cabeça de dinossauro Muito bem A Hanna ficou com zero de vida Praticamente Não Não sobrou vida Só o suficiente Pra matar ele Agora eu acho que A Ó Tá arregando Tá vindo Ó Vem os outros personagens Que a gente joga O monstro Não tá arregando Não Eu não estou terminando A gente vai virar Mais mutante Mais coisa ainda Não morreu Se explodiu todo Saiu um pedaço De tripa E 20 corações Uns alface Voando ali também O chão tá tremendo E os personagens Estão de pé Então Termotinho Tá fluindo Explodindo todo O laboratório O secreto Do Cabeçudinho Ah A Hanna Que era no chão Mostafa E o outro Saíram Jack Hanna Como assim Jack e Hanna Ficaram pra trás Não acredito Que os dois morreram Não Jack e Hanna Com a Mustafá E esse aqui Que eu me esqueci o nome Caminhando No meio do mato No meio do deserto Vamos acompanhar aqui A cena final Só pra ver Temos Temos Um desenvolvimento Pra Hanna e Jack Eu não lembro De ser um final triste Assim Porque a Hanna Do nada caiu Jack foi ao seu auxílio Os outros dois Marombados Conseguiram escapar Daqueles saltos De 45 metros Que nem o João do Pulo Consegue fazer Mas eles conseguem Bom Os dinossauros Foram trucidados Os monstros também Falta os Cadillac Será que vai voltar A ler O casalzinho Vem de Cadillac Cadillac E Dinossauros Vai atendo bem devagarinho Ele não vai dar carona Pros outros dois Mas que sacanagem Jack Pra onde é que você Vai levar a Hanna A Hanna falou Vamos pra casa Os outros vão ter Que levar na pernada Pô que sacanagem Bom Esse aqui foi O nosso Cadillacs E Dinossauros Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Que acompanhar Até aqui pessoal Zeramos o jogo Com 1001 continues Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON